Hoje eu estou aqui em Bastia, um dos bairros mais jovens e movimentados da cidade, mas que também é cheio de história para contar. O nosso passeio vai começar aqui no Porto de l'Arsenalha, que hoje funciona como uma marina, mas que no século XIV era o Fosso da Muralha que protegia o centro de Paris. Olha só que legal, aqui eles mostram as indicações até onde o nível do rio subiu, em 182, em 1845. E lá em cima em 1910, chegou a 8 metros de altura. Vamos continuar o passeio, vou mostrar para vocês a Plata de la Bastia. Aqui atrás de mim fica a famosa Place de la Bastia, que dá nome a esse bairro. Ela também é o mesmo nome da fortaleza que foi construída em 1367 pelo rei Charles V, que protegia uma das entradas da cidade. Alguns anos depois ela se transformou em uma prisão, que inclusive recebeu vários cárceres famosos, como Martins de Sade e Voltaire, e ela foi destruída no dia 14 de julho de 1789, o dia que marca o início da Revolução Francesa. Hoje em dia, os únicos vestígios que a gente ainda vê da antiga prisão são essas marcas vermelhas no chão que indicam o lugar exato onde ela ficava. Dentro do metrô Bastia, na plataforma da linha 5 direção Bobigny, também dá para ver alguns restos das fundações. Elas foram descobertas em 1899 com a construção do metrô. Ao lado da Plaza de la Bacie, no Boulevard Richard Lenoir, acontece todas as quintas e domingos uma feira ao ar livre que eu adoro. Uma das maiores de Paris, ela reúne uma centena de barraquinhas de frutas, legumes, peixes, frutos do mar, flores e algumas comidinhas que dá para comer por lá mesmo. Uma das minhas barraquinhas favoritas aqui nessa feira para comer algum snack é essa daqui que não é de comida francesa, é de comida libanina. Agora eu vou ver se eu acho para comprar alho poró, que nessa época eles estão bem bonitos. Eu quero fazer a receita da Vichy Suase, que é uma sopa ótima e pode ser servida tanto fria para o calor que deve estar fazendo aí no Brasil, quanto quente para o inverno daqui. Para fazer a Vichy Suase, eu vou picar uma enxalote, mas você também pode usar a cebola normal. Eu pico também 250 gramas da parte branca do alho poró e depois eu corto meio quilo de batatas em cubinhos. Agora eu levo uma panela ao fogo com fio de azeite e refogo o enxalote. Depois de um minutinho eu já posso colocar o óleo poró e quando começar a ficar transparente eu adiciono as batatas. Mexo tudo muito bem e tempero com uma pitada generosa de sal. Aí então é só cobrir tudo com um litro de água quente e deixar cozinhando até que as batatas fiquem bem molinhas. Quando tudo estiver bem cozidinho eu bato com um mixer para ficar assim com a textura de um creme. Agora eu levo a panela de volta para o fogo e acrescento 100 ml de leite e 100 ml de creme de leite. Corrijo o sal, tempero com um pouquinho de pimenta do reino e noz moscada. A Vichy Soise leva esse nome em homenagem à cidade de Vichy, que fica próxima da vila natal do chefe Luiz Yard, que foi quem criou a receita em 1950 no Hotel Ritz de Nova York. Eu vou servir a minha quente porque hoje está bem frio por aqui e vou salpicar um pouquinho de salsinha desidratada. Agora eu vou continuar o nosso passeio aqui pela Rue de Lafe, que é uma rua super movimentada à noite, cheia de barzinhos e baladas e que já tinha essa vocação desde o início do século. Aqui ficavam vários artistas de rua e era uma concentração dos bailes da cidade. Pertinho da Rue de Lafe fica a Rue du Faubourg Santo Antoine, uma das vias mais antigas da cidade. Na época da Revolução existiam aqui vários ateliês de móveis e madeira. Hoje a gente ainda encontra alguns lugares secretos, como a passagem do Chantier, uma ruela super charmosa que ainda tem ateliês e galerias de arte que parece até que a gente voltou ao tempo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passeio. Se gostou deixa um like, um comentário e me siga em todas as redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau! Eu termino o episódio de hoje porque eu termino o episódio... Você viu isso? Tchau, tchau!